Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí galera, mais um Debate Decentralizado de hoje. Começando aqui na nossa super tela de seis cabeças, nós temos presente o João Andrada, ele que é sócio e fundador da Camani. Temos também o Diogo Souza, sócio e fundador da Tecnopag, que é a plataforma de processamento de pagamentos com criptomoedas. Fernando Breslau, ele que é o Ecosystem Lead da Celebs. Tiago Cesar, CEO da Transfero Asset de Criptomoedas. E a Chares Oliveira, ela que é diretora de operações do Grupo Stratum. Muito bem-vindo a todos. E vamos conversar aqui hoje sobre sistemas de pagamento. O Brasil já estava desenvolvendo o seu famoso PIX, eliminando o TED e o DOC entre os sistemas bancários, entre os bancos e também facilitando a vida do brasileiro. Isso de uma resposta imediata e rápida contra as criptomoedas. E agora o Facebook chegou implementando o sistema de pagamento via WhatsApp em uma parceria com o Nubank. Isso pode ser uma ameaça para as criptomoedas, sim ou não. Ou ainda podemos acreditar que um sistema centralizado como esse é possível usá-lo de uma forma justa para todos. Vamos começar com o Diogo Souza, ele que também vai explicar para a gente um pouquinho como é que funciona o PIX. Você que já está estudando ele há bastante tempo. Diogo, por favor. Olá pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade aqui com vocês, time de peso. Então, o PIX ele está... a gente na verdade está namorando o PIX tem bastante tempo, tá? Desde os primórdios aí, quando eu vi as notícias sobre a tecnologia. E ele é uma tecnologia 100% centralizada, né? Então, assim, eles tentaram no início até colocar uma DLT, né? Que é uma blockchain interna, né? Para empresas. Mas eles reclamavam que o tempo de distribuição do consenso demora, né? Então, eles queriam uma coisa mais imediata. Então, eles criaram uma estrutura, o CIP, né? Mais imediato, sem ter um consenso envolvido. Mas o PIX hoje, eu acredito... Eu estou bem ansioso para utilizar o PIX, inclusive eu não acho ele uma ameaça para a gente no momento. Legal. João Andrada da Camarney. Opa. Bom, o Diogo fez uma explicação aí, mas vale ressaltar também algumas vantagens aí que o PIX traz para a gente. Eu acho que é importante a questão de nós termos uma possibilidade aí de ter um pagamento imediato. Ter o pagamento para as fintechs, especialmente pagamentos nos finais de semana. Isso é um grande diferencial, eliminando aí a questão de DOC e TED. Esse tipo de vantagem vem realmente para concorrer com uma parte do que é a grande vantagem de utilizar criptomoedas. Eu também concordo com o Diogo. Eu não acho que ele seja uma ameaça para a gente de forma nenhuma em termos de criptomoedas. Eu acho que ele é um complemento. Porque no final do dia ali todo mundo tem que ter... Quanto mais pessoas tiverem oportunidade para poder fazer meios de pagamento, pagamento de formas fáceis, né? Que é também uma das propostas das criptomoedas, especialmente o Dash, que o Rodrigo sempre apresenta para a gente aí. Então eu sou bem a favor da criação. Tenho a minha preocupação pela centralização. Como isso vai funcionar, a questão de taxas, se a gente vai realmente conseguir ter um valor justo. Mas no final do dia eu sou bem a favor aí e não acho que vai ter um impacto grande para as criptomoedas. A gente conversa mais aí. Fernando Breslau, da C-Labs. Olha, eu... Tem um... Não sei quem falou no Twitter uma vez que se os governos centrais quisessem acabar com o Bitcoin, era só voltar o padrão ouro, né? E não é o caso específico aqui, mas tem um paralelo que é o seguinte. Se os sistemas centralizados prestarem um serviço que é bom, é acessível, é fácil de utilizar para as pessoas, naturalmente elas vão ter menos necessidade de utilizar criptomoedas. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, porque o objetivo de criptomoedas é dar opção para as pessoas. Se entre as opções que elas têm, a opção centralizada resolve o problema delas, mas mesmo assim elas podem escolher usar criptomoedas se quiserem, eu acho que é muito bom. Então eu vejo o Pix com bons olhos do ponto de vista geral. Acho que até para mim a vida vai ficar mais simples utilizando os Pix. E eu acho que a gente precisa... As criptomoedas ainda são muito difíceis para muita gente. E o sistema atual, ele tenta proteger um bocado de gente contra as criptomoedas e tenta bloquear essas pessoas dentro do seu sistema. Se esse sistema melhorar porque as criptomoedas pressionaram para ter uma resposta, isso é uma resposta positiva. O que eu não gosto é agora saber que o Banco Central, e com isso a Receita, a Polícia, quem é mais quiser, vai ter absolutamente todas as minhas organizações financeiras diretamente no servidor deles. Eu acho que a questão de privacidade é uma coisa importante a se destacar. Charis Oliveira, do grupo Stratum. Bem, eu vou ali com o pensamento de todo mundo, se não é ainda isso que vai tirar a criptomoeda do mercado. Eu vejo que as criptomoedas, o mercado não conseguiu entregar facilidade. Nesses longos 5, 6 anos aí que o mercado vem crescendo, ele não conseguiu trazer a facilidade que o mercado tradicional, que o banco já tem conseguido entregar mais com os bancos como o Nubank e os bancos digitais. E quando a gente vai entrar no próximo assunto de WhatsApp e Facebook. Então aí nisso, nisso sim a gente vai ficando um pouco para trás. A facilidade de usar uma transferência provavelmente por via Pix, através do banco digital, vai sobrepor a facilidade de usar a criptomoeda de novo, mais uma vez. E você ter uma carteira de criptomoeda, instalar uma carteira, saber sua chave. Toda uma nova tecnologia, ainda que nós não conseguimos tornar isso fácil ainda. Então acho que não nos tira do mapa, mas nos mostra que a gente ainda não conseguiu facilitar esse jogo. Thiago Cesar da Transfero. Bom gente, obrigado pelo convite aqui, é um prazer estar com vocês. Com relação ao Pix, eu acho que ele não ataca um problema que as criptomoedas querem atacar. Eu queria colocar primeiramente que o Brasil já é um país cujo sistema bancário é eficiente há muito tempo, se comparado com outros países. Então, por exemplo, a TED no Brasil já existe há muitos anos, enquanto um pagamento equivalente a uma TED nos Estados Unidos acontece há 3 anos, 2 anos. O Brasil já tem transferências quase instantâneas via banco há algum tempo. O Pix vem para melhorar isso, ele não vem resolver nenhuma dor do brasileiro. Fazer TED e DOT já é fácil, fazer com o Pix 24 barra 7 só é mais fácil ainda. Não é uma dor que o brasileiro tinha, não consigo transferir dinheiro. Pelo contrário, sempre foi bom. O próprio pagamento via boleto também no Brasil é um sistema excelente para usar, o pagamento de boletos. Sim, exato. O Brasil, os internet bankings, querendo ou não, por mais críticas que a gente tenha, são bons, funcionam, os aplicativos bancários. Então, assim, o Pix é um incremento a algo que já era bom. E eu acho que as criptomoedas, dessa forma, elas nunca tiveram o papel de facilitar transferências internas dentro do Brasil. Isso a rede bancária brasileira já faz muito bem. Agora, quando a gente traz o assunto para transações internacionais e internacionalização do dinheiro, as criptomoedas ainda são imbatíveis. Não existe um mecanismo Pix ou TED ou DOC que te faça poder liquidar um ativo em qualquer lugar do mundo em 10 minutos, como as criptomoedas fazem. Então, eu acho que depende do prisma que a gente olha. Então, eu não vejo nem o Pix como uma ameaça. Eu sigo os relatores aqui. O Pix vai ser bom porque, poxa, as pessoas vão poder comprar a criptomoeda 24 barra 7 agora. Excelente. Qual que, na opinião de vocês, qual que é o fator principal relacionado à centralização disso? E, por exemplo, envolvendo aqui o caso que eu gosto de usar bastante, que é o famoso CPF na nota. Quando você fala CPF na nota, as pessoas gastam dinheiro, você dá o seu CPF registrado e o governo tem acesso ali aonde você estava, o que você comprou, quanto você gastou e no final do mês ele vai comparar, no final do ano vai comparar com o seu imposto de renda. Ou seja, se você gastou mais do que você falou que tinha, o CPF na nota é uma armadilha para você cair nela e o governo tem acesso a tudo. Hoje nós temos a famosa privatização do dinheiro com o Facebook, o papo do Libra, que se destacou por um bom tempo e agora está em novas conversas. Mas agora o Facebook já liberando pagamentos via WhatsApp e isso está no lado de uma empresa, de uma empresa particular, uma empresa privada. O quanto isso vai ser importante ter essa relação com o governo relacionado à sua privacidade? Porque, assim, agora é a empresa que vai ter acesso às informações e não mais o governo, mas a empresa vai passar isso para o governo, porque eles andam de mãos dadas sempre. Qual que é a principal relação dos sistemas de pagamento com a sua privacidade? Vamos conversar com o Diogo Souza, da Tecnopag. Diogo também serve, está ótimo. O que acontece? Na minha visão, hoje, o WhatsApp vai trazer um benefício, mas vai levantar uma série de questões aí, com relação à nova lei de proteção aos dados que está sendo implementada agora em agosto, com mais força no Brasil, seguindo os moldes da Europa. Então, como você falou, Rodrigo, as empresas vão ter acesso cada vez mais à estrutura de pagamento, quando o usuário faz pagamento, com qual banco ele faz, e o que o WhatsApp faz, na verdade, é uma tokenização interna no celular da pessoa. Então, você coloca uma senha, você criptografa os dados, e aí você, com a parceria, o Nubank tornou isso possível, fazer essa estrutura de conversação. Mas, de qualquer jeito, alguém vai ser dono desses dados e, enfim, eu não acho legal, assim, eu, Diogo, assim, a opinião pessoal, eu não usaria muito o WhatsApp para fazer esse tipo de transferência. Comercialmente, é proibitivo, porque vai estar em torno de 3,99% o valor da transação. E, pessoa para pessoa é grátis, mas aí você está pagando alguma coisa, nada é grátis, nada é grátis. Assim, como a gente sabe sempre, tem sempre alguma coisa ali no meio que são os seus dados, né? Isso é uma preocupação, tá? Isso é uma preocupação minha. João Andrada, sócio-fundador da Camani. Andrada também serve, né? Andrade, desculpa, estou confundindo o nome disso porque está na tela, né? Pois é, mas vamos lá. Eu vou ser um pouco mais filosófico nisso daí, porque acho que essa discussão, às vezes a gente fica um pouco batendo na tecla sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, mas se tem uma coisa que eu aprendi sempre é que a tecnologia, quando ela vem, ela vem para ficar. É muito difícil você ir contra o fluxo da tecnologia. E hoje a gente está numa era da informação. Hoje é que nem o Diogo pontuou bem, nada é de graça. Se você está fazendo uma transação de graça no WhatsApp, você está vendendo alguma coisa, você está vendendo os seus interesses, você está vendendo não necessariamente o seu dado com o nome ali atrelado, mas talvez algum registro que vai indicar alguma coisa para alguém usar como marketing. Eu acho que isso a gente não vai conseguir combater, a gente pode não gostar, mas eu acho que é algo que a gente tem que passar a aceitar e tentar trabalhar isso de uma forma ética, vamos dizer assim, transparente. É o mais transparente possível. Então, minha opinião com relação a essa questão do WhatsApp, eu usaria, sem problema nenhum, eu acho que é uma facilidade, é uma excelente... Quantas vezes eu tive que pagar algum serviço pequeno, ou alguma coisa que deveria ser rápido, um corte de cabelo, alguma coisa simples e poderia ter sido agilizado ainda mais, dessa forma, eu não vejo problema nenhum que parte dos meus dados também sejam usados, eu acho que é uma troca que existe. É claro, tem que existir um limite, dentro de uma parte ética, concordo, mas eu não iria contra isso, não acho que vale a pena lutar contra esse tipo de problema relacionado à privacidade. Fernando Breslau, da Cilebes. Eu acho que o Diogo e o João, ambos estão certos e a gente tem que combinar um pouco as duas coisas. Concordo 100% com o João. No momento em que você receber o pedido de alguém para fazer uma transferência via WhatsApp, você não vai chegar... Não, espera um pouco, quer saber de uma coisa? Eu vou passar aí, eu te entrego uma nota de 50 reais. Ah, mas eu não vou ter troca e por aí vai... Você vai fazer, tá? Então, quem de nós não falou, ah, eu vou sair do Google porque o Google espiona muito, vou deixar de usar o IG e-mail, vou deixar... Não, você não deixa. Quanto muito você usa o DuckDuckGo, mas você não sai do YouTube, você não sai do Gmail, você não sai do WhatsApp, alguns talvez consigam sair do Facebook. Então, nesse aspecto, o João tem toda a razão. As pessoas vão utilizar. O que eu acho que é temerário aí é realmente que a gente está na mão da empresa e está na mão da empresa colocar limites éticos do que ela vai fazer com esses dados, do que ela não vai fazer com esses dados. E aí eu sou um pouco pessimista e eu acho que eles vão errar a mão mais cedo ou mais tarde, mas eu não sei quanto que a gente consegue se defender disso. E aí uma noção que eu acho que é sempre importante lembrar é a noção do dinheiro vivo. O dinheiro vivo, em papel, em moeda, ele permite que você faça uma transação simples, imediata, não irreversível, com privacidade, desde sempre. Então, a gente tem o direito de fazer isso. E se os sistemas centralizados não permitem a gente fazer isso, pelo menos hoje em dia, por mais complicado que ainda seja, a gente tem a opção de utilizar sistemas de criptomoedas, em blockchains públicos, auditáveis, abertos, acessíveis, não permissionados, para fazer transações que talvez não sejam 100% privadas, mas trazem muitas das características de uma transição com o dinheiro vivo para o dinheiro eletrônico. Estou criando um dinheiro vivo digital. Então, eu vi uma série de comparações do WhatsApp com o Pix e que o pessoal aqui no Brasil está meio que, ah, tá bom, deixa o WhatsApp fazer aqui, porque como o Tiago falou, o sistema bancário aqui, para quem tem conta em banco, funciona muito bem já há muito tempo. E com o Pix, em teoria, funciona melhor ainda. Mas e quem só vive com dinheiro vivo? Vai ser abarcado nesse sistema? Inicialmente, não. E aí, de repente, tem soluções mais cripto-blockchainicas que vão cuidar dessas pessoas. Lembrando que a Índia, há dois anos atrás, já passou por um processo de desmonetização do dinheiro vivo e retirou de circulação o dinheiro de papel, forçando as pessoas a usar outros meios de pagamentos digitais e cartões de débito. E foi um caos gigantesco no país inteiro, principalmente nas áreas do interior e nas áreas rurais. A Charis Oliveira, do Grupo Stratum. Eu sigo com a mesa. Bem, eu acho que eu já fui mais radical quanto a isso, sabe? Eu já quis evangelizar as pessoas sobre criptografia, sobre dados pessoais. E aí, uma hora a gente acorda e percebe que, na bolha que eu vivo há seis anos de criptomoedas, é muito fácil falar, é muito fácil compreender, né? Mas, fora dela, no mundo todo, as pessoas não estão tão preocupadas assim com os seus dados, apesar de dever estar preocupadas. Até mesmo dentro dos nossos grupos, a gente viu o pessoal aí fazendo foto de mais velho, né? Essa semana no Facebook. E ninguém estava muito preocupado para onde ia, quem era a empresa e coisas assim. Então, acho que é isso. É uma... As coisas acontecem rápido demais, o pedido vai vir, vem muito rápido, o trend vira rápido, né? Então, vai virar trend você mandar dinheiro para o WhatsApp, você pagar, dividir a cerveja com um amigo no WhatsApp. E quando você vê, mesmo que você concorde com tudo isso, você vai estar nisso. O que provavelmente da nossa parte, das partes das pessoas que têm um pouco mais de conteúdo, de privacidade, vai ser, então, eu vou fazer com o cartão pré-pago de algum outro lugar, de uma instituição que eu confie mais, alguma coisa dessa maneira. Mas que, de fato, é uma onda que já levou a gente, isso não tem muito o que fazer. E essa nossa luta de tentar explicar a privacidade de dados, ela é bem complicada. E a gente, por mais que, quando a gente percebe um mau uso, uma má gestão, também é uma luta difícil. Até mesmo de pessoas grandes, é uma luta difícil, né? Quando você nota que quem, onde foi parar seus dados, quem é essa empresa, acho que nos últimos anos, a gente tem visto vários vazamentos de dados, das empresas de criptomoedas do Brasil e do mundo, e de todas as outras áreas. Então, é uma luta difícil, é uma luta que a gente meio que, um grupo de pessoas luta sozinho. Então, acho que é uma onda que vai levar a gente, e o que a gente precisa é seguir evangelizando os mais próximos, esperando que a gente vá contagiando o máximo de pessoas possíveis, sobre pelo menos ter consciência do que está cedendo em troca dessa facilidade. Tiago César, CEO da Transfero. É, eu acho que a Chari sumarizou muito bem, né? Eu diria que as pessoas, elas não querem, o argumento, a venda da privacidade, ela não é uma demanda de mercado, do mercado geral, né? As pessoas não se preocupam com isso, não é algo que vende. Tem um amigo meu que diz que as pessoas não querem nem inovação, elas querem a facilidade. Não importa se o sistema sendo usado seja igual a todos os outros, se você está cadastrando um cartão ali no WhatsApp, já de um banco existente, e que o fator de ineditismo seja baixo. A vantagem é que o cara vai poder abrir o WhatsApp, transferir o dinheiro e acabou. As pessoas não, elas não querem um passo além. Se facilitou a vida, já está bom. Com relação à privacidade, nós, desse meio que temos mais preocupação com isso, com certeza é uma coisa que, quanto mais o governo concentrar essas transações, né? E a gente pode aqui pensar num cenário onde o governo do Brasil, talvez não agora, por uma realidade brasileira, mas não é difícil a gente ver uma proposta daqui a alguns anos, de também se reduzir ou até eliminar as transações em dinheiro espécie, o que isso significa é que política monetária passa a ter 100% de eficácia. Eficácia no sentido de que o que o governo decidir fazer com a moeda vai afetar todo mundo. Não importa, você não vai poder mais guardar dinheiro debaixo do colchão, né? Você vai estar 100% exposto aos sabores de um governo novo. E isso, exacerbado para um cenário um pouco mais exagerado, mas a gente nunca pode descartar, pode ser um risco muito grande à população. Então, assim, se o controle governamental sobre as transações e a quebra de privacidade do indivíduo for uma faca que atinge todo mundo mesmo, isso não só vai ajudar do ponto de vista de controle de criminosos, etc., mas também vai ajudar a pegar desvio de dinheiro, corrupção na máquina pública, etc., beleza, privacidade é legal. Agora, se só funcionar para quebrar-se a privacidade de pessoas específicas em prol de outros grupos, a gente tem um problema muito sério. Esse é o meu maior medo quando um sistema é tão exposto assim, quando o governo controla e vê tudo de uma forma tão direta dessa forma, né? Então, meu medo é no cenário da tirania. Hoje, tá ok. Amanhã, a gente não sabe. Aí, privacidade começa a ser um item muito bem vendável. Um exemplo rápido aqui. VPN não vende no Brasil. Pouco. Vende muito pouco. Mas vai falar com o chinês se VPN para ele não é importante. Então, a mesma coisa vai ser quando começarem a interferir na tua transação de dinheiro por motivos exclusos. E aí, privacidade vai começar a ser importante. É, sem contar também que, né, esse meio de pagamento, né, os sistemas de pagamentos que são centralizados aí por Swift, Visa, Mastercard, American Express, né, nas últimas 3, 4 décadas, eles têm concorrentes gigantescos hoje com várias startups e fintechs no mundo inteiro desenvolvendo sistemas de pagamento baseado em blockchain usando código QR. E isso é um mercado de trilhões de dólares. E a privacidade, ela tem que ser sempre incluída. É isso para manter a gente numa linha. Mas eu queria bater um papo aqui agora relacionado que o Tiago falou uma coisa interessante sobre a internacionalização do dinheiro. O quanto isso pode acionar, né, esses mecanismos de agilizar governos a fazer esses processos de internacionalizar o dinheiro porque agora também empresas privadas vão poder ter o seu próprio criptomoeda, o seu próprio token. E nesse mesmo caso aí o WhatsApp que já está com, né, o tanto que o Facebook, o Messenger, o WhatsApp e o Instagram está para virar uma coisa só, né, que é a mesma plataforma de comunicação da mesma empresa e com certeza esse sistema de pagamento vai gravitar entre essas 3 plataformas. Como que vai ser esse processo da internacionalização do dinheiro privado? Tiago, fala um pouquinho para a gente, você que é uma pessoa que já lida bastante com isso relacionado a transfero que é localizado na Suíça e você também já por trás do projeto do Stablecoin já lida com isso de uma forma, de uma escala muito grande. Bom, eu acho que a internacionalização do dinheiro, né, quando feita por uma empresa privada e isso, eu estou dizendo uma empresa privada que tenha liabilities, ou seja, riscos regulatórios, é um assunto muito delicado, né, quando o Facebook anunciou a Libra, todo mundo, aliás, muitas pessoas diziam, acabou a fronteira no mundo agora, né, Libra vai circular, se você tiver uma conta no Facebook, não importa se o teu amigo está lá no Sri Lanka e você está na Austrália, vai circular a divisa, não é bem assim, quando a gente está falando de uma empresa que tem acionistas e essas pessoas estão dentro de um framework regulatório, a transação internacional tem que se adequar a regulação de cada jurisdição onde o aplicativo está inserido, então não é automático esse processo e esse é o grande problema dessas empresas que hoje fazem uma moeda centralizada, basta o regulador do país declarar aquilo como irregular que o projeto não vai para frente, ninguém vai poder fazer uma transação internacional de dinheiro se aquilo não seguir as normas e regulações daquele lugar. Aí entra a questão da criptomoeda de verdade, por exemplo, quando a gente pensa no Bitcoin, olha, qualquer banco central do mundo pode falar eu não autorizo que alguém troque Bitcoin por moeda estrangeira, desculpa, mas o enforcement disso é patético, não existe um banco central no mundo hoje que consiga pegar uma transação e falar, olha só, você não pode trocar o que está na sua carteira de Dash por dólar na sua conta em Hong Kong, isso vai acontecer, é uma realidade, é o famoso aceita que dói menos, agora, quando você tem uma empresa centralizada por trás, aí é muito fácil, basta uma ordem de um stop order nessa empresa que o processo não mais vai acontecer porque ninguém quer ir para a cadeia, então assim, a internacionalização de dinheiro, ela anda muito de mão dada com a descentralização, com uma rede de livre entrada, com o quesito de não existir um dono do projeto liable para qualquer tipo de sanção, então acho que essas coisas caminham muito mais no ambiente de blockchain aberto, público auditável, do que quando o WhatsApp, por exemplo, se propor a fazer um sistema de remittance, porque se ele fizer um sistema de remittance, significa que ele vai ter que estar de acordo com a legislação local de câmbio, por exemplo, do Brasil, então esses são os meus dois centavos sobre internacionalização de dinheiro. Fernando Breslau, da Cilebs. É curioso o Tiago colocar essas características todas de descentralização versus descentralização. A Cilebs vai trabalhar com um protocolo chamado CELO, que é descentralizado, ele é open source, ele é público, ele é aberto a todos. E é bastante focado no uso financeiro das criptomoedas, então é um blockchain baseado em Ethereum, mas os principais usos que estão sendo colocados adiante são os usos de dinheiro, pagamentos, envios, guardar dinheiro, ganhar dinheiro por via microtarefas, doações. Então, isso só é possível você chegar porque você sendo um projeto open source, você não esbarra em uma série de regulações. E aí, por isso, que também foi bastante focado em stablecoins no protocolo CELO, tanto que a stablecoin CELO, ela funciona dentro do protocolo, justamente para ir contra essa questão da centralização que o Tiago falou. Se a comunidade CELO quiser criar uma stablecoin de um país específico, é uma questão de uma votação da comunidade, uma proposta de governança que é votada, é aprovada e ela começa a rodar. E quem quiser, participa. Se ninguém quiser participar, ela morre. Se as pessoas adotarem, não tem ninguém que impeça isso ou que consiga controlar. E quando a gente fala de internacionalização, envios entre países, é uma coisa complicada e eu acho que todas as empresas que lidam com criptomoedas, elas têm que tomar, estar atentas que o Brasil é um dos países que controla isso muito e controla muito fortemente. Então, se vocês olharem, é muito curioso como, por exemplo, no México, se fala muito de criptomoedas para envio de dinheiro Brasil, perdão, Estados Unidos, México, e vice-versa, ou Índia, que tem muita gente morando ao redor do mundo, mandando dinheiro para lá. Aqui no Brasil, a gente quase não ouve isso. Acho que, por um lado, por uma questão cultural, que é, os brasileiros não emigram tanto assim, a gente tem comunidades pelo monitor, mas não é um movimento tão forte quanto na Indonésia, quanto na Índia, quanto no México, mas, por outro lado, eu acho que as empresas que lidam com criptomoedas, elas têm uma noção clara de que, se elas começam a mexer demais com um câmbio num sistema, não é câmbio porque não é moeda de verdade, né, então, do ponto de vista de definição legal, isso está claro, mas, acaba funcionando como um, e você não pode se responsabilizar pelas atitudes dos seus clientes, né, então, mas, por outro lado, você também não, do mesmo jeito que você não pode chegar e falar para o teu cliente, olha, imposto é roubo, e só nega isso daí até não querer mais, você não pode chegar e falar para ele, olha, compra Bitcoin e manda para não sei aonde, tá, você tem, você tem essa questão de ser centralizado em uma empresa, você poder ser responsabilizado pelo órgão competente, de repente, por estar facilitando alguma utilização que não é bem vista pelo órgão central, e, só que, como o Tiago disse, tá bom, o Banco Central vai ficar triste, a polícia vai ficar chateada, a Receita Federal também, tem, mas, agora que a tecnologia existe, isso é uma ferramenta que as pessoas podem utilizar, e elas vão utilizar de acordo com o que, a visão delas, de mundo que elas têm, e não tem como você entrar na casa de todo mundo e ficar monitorando elas todo, todo momento, para saber se elas estão fazendo certas operações ou não, pelo menos, por enquanto, não tem, de repente, daqui a pouco, quem sabe? É interessante que até essa semana mesmo, surgiu a ideia, quando a gente estava gravando a nossa live do Bom Dia Cripto, de ter as contas ou os projetos do governo, digamos assim, o que o governo tem que pagar, principalmente pagamento para políticos de salários, se isso fosse num blockchain aberto, que qualquer pessoa poderia verificar quanto certo projeto recebeu, quanto certo político recebeu, e para onde foi esse dinheiro, isso daí acabaria com o esquema de corrupção de uma transparência que só o Bitcoin, só o blockchain. Já tem o portal transparência. É, mas já tem. O portal transparência, ele não é auditado pela gente. É, não é massivo. É. Já é uma grande coisa, é super legal, mas a gente vê que o governo, dependendo do modelo, ele coloca informação, mas ele tira informação. Exato, exato. Esses dias, ele tirou tudo, né? Exato. Tudo que não era de interesse. Imagina... Eu acho que governo e blockchain tem tanto coisa a ver, porque governo é uma coisa pública. Governo é uma coisa aberta a todos. Governo deveria ser extremamente transparente. Então, faz muito mais sentido um governo utilizar blockchain, por exemplo, para fazer a sua contabilidade, o seu orçamento, do que uma empresa privada que, na verdade, só tem que prestar contas para o dono e para a receita, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ver ainda muito projeto de blockchain em governo, contanto que os governos continuem defendendo a característica deles que é de ser do povo, né? Vamos ver no que que dá. Eu quero voltar para impor que vereadores, deputados, governadores, toda essa leva recebessem o seu salário dos seus gabinetes, né? Em criptomoeda. E cada um ter sua carteira ali pública que toda pessoa possa auditar para onde está nesse dinheiro. aí sim o jogo mudaria. Vamos voltar aí de novo. João Andrada continuando sobre internacionalização do dinheiro. Bom, vamos lá. Bem bacana o que o Fernando falou, bem nessa linha mesmo. Acho que quando a gente está falando aí não é tão simples. Quando você passa dinheiro de um país para o outro, você sendo uma empresa, você é um facilitador se você faz esse tipo de atividade e especialmente no Brasil nós temos até para criptomoedas nós temos uma regulamentação. A própria receita ela recolhe informações sobre isso através da normativa que saiu no ano passado, acho que é um 888. Então, ou seja, de uma forma ou de outra no final do dia por mais que você queira contribuir e permitir que exista uma rede financeira que seja acima dos governos, você hoje está no solo brasileiro com sua empresa no solo brasileiro ou outra empresa está no solo americano e por aí vai e aí você tem que obedecer esse tipo de regras, você não tem como. Mesmo que você não seja uma empresa de capital aberto, você também está sujeito ao fisco, isso não muda, você necessariamente precisa ser uma empresa que tem que prestar conta ao acionista. Então, no final do dia você pode receber uma fiscalização e ter que prestar conta. E também a questão da ética vale para os dois lados, a questão que foi o que o o Fernando contou bem, com relação a você não pode, da mesma forma que você não pode falar para a pessoa sonegar, você também não pode falar para a pessoa faz a transferência internacional que está tudo bem. Você tem que no mínimo passar as informações tudo bem, você pode fazer transferência internacional, é permitido, não é proibido, desde que você atenda a legislação tanto daqui do Brasil quanto do país que está recebendo. Existem alguns países que você não pode, por exemplo, ter instituições financeiras, bancárias, que operem com criptomoedas, isso é proibido em alguns lugares e isso gera um problema muito grande para você fazer esse tipo de transação de forma legal, porque a pessoa no final do dia ela quer transformar isso daí de alguma forma no que ela possa usar no dia a dia, seja transformar em dinheiro mesmo ou o Fiat ou seja fazer algum pagamento, se o governo não permite você vai estar fazendo isso de uma forma ilegal e aí a gente entra sempre naquela grande dilema, você é contra o governo mas você vai você também tem uma responsabilidade com a sua empresa responsabilidade enfim, a gente vai lutar contra a lei através dos meios legais e indo questionando o próprio governo ou a gente vai lutar contra a lei quebrando a lei isso são duas vertentes aí, um dilema que é complicado para que o mundo das criptomoedas ele sempre beira ali eu vejo muita gente que é a favor de um ou pessoas a favor de outro eu particularmente acredito que nós temos que sim ter uma transparência grande em relação a isso por parte do governo eu concordo o portal da transparência ele é ativo depende do input de dados é bem conveniente ele é bom é um passo mas de longe não seria como se fosse uma rede de criptomoedas aí que você pudesse de alguma forma auditar publicamente independente da vontade de quem está lá no poder isso seria ótimo concordo quem sabe no futuro nós tenhamos uma boa vontade dos governantes de tentar implementar uma verdadeira transparência aí mas focando bem no assunto é conclusão assim com relação a parte internacional eu acho que a gente está caminhando bem eu acho que as criptomoedas abriram uma porta muito importante para essa para permitir a internacionalização do dinheiro eu tenho assim como sonhador eu acredito que dentro de alguns anos talvez uma década uma década e meia nós tenhamos aí pessoas sérias órgãos sérios é olhando de fora e querendo mesmo que seja levemente centralizado não totalmente centralizado vamos chamar assim é querendo criar uma rede regulamentada minimamente nível global que permita sim que eu faça transferências mesmo que se fosse integrado com o sistema local financeiro mas que permita de forma global eu conseguir usar o meu dinheiro onde eu quiser e sem um governo poder proibir que seja alguma coisa eu não consigo pensar uma coisa aqui de imediato óbvio que é uma discussão muito complexa mas eu sou sonhador nesse ponto que no futuro nós tenhamos uma rede que permita que seja acima das regulamentações locais passe por ali deixa o imposto obviamente cada governo vai querer tomar o seu imposto mas a gente é uma outra discussão mas que você consiga de uma forma legal pelo menos fazer essas transferências de uma forma rápida e até relativamente com uma certa privacidade é pessoal inclusive se você quiser deixar suas perguntas e no nosso chat de ao vivo também aqui do bate-papo pode fazer as perguntas a gente está aqui ao vivo também respondendo para vocês e faça parte da nossa super campanha né ensine os seus vizinhos o que é bitcoin ou pelo menos desperte a curiosidade deles só você mudar o nome aí da sua rede de wi-fi para compre bitcoin e deixa todo mundo louco aí no seu prédio aí que o pessoal vai sair e compra bitcoin o que é isso é assim que a gente começa esse passo a passo Charis de Oliveira do grupo Strato bem não tenho muito o que trazer de argumentos técnicos depois de tantas falas mas eu quero trazer duas situações interessantes das últimas semanas acho que foi a Quintela que trouxe o número de negociações em Ripple no Brasil vocês viram em março que a receita isso já é uma prova de que Ripple já está sendo usada se a gente considerar Ripple uma criptomoeda que Ripple está sendo usada para com certeza para internacionalização de dinheiro né da maneira da maneira não da maneira transparente é e indo contra a contra a maneira bancária de internacionalizar dinheiro ontem um twitter interessante passou por mim que é uma famosa Luisa Mel que cuida resgata animais tem todo um trabalho de resgate de animais e ela fez um twitter reclamando porque ela recebeu 50 euros de doação recebeu acho que na conta do Itaú que a briga dela era com o Itaú e ela foi no Itaú buscar os 50 euros e ela saiu devendo 16 reais tipo como é que você faz o caminho certo né então assim é o que a gente falou minha meta de vida agora é conversar com Luisa Mel e explicar para ela que ela precisa de uma carteira de criptomoeda um QR Code de criptomoeda no site dela vamos chamar ela para participar do debate aqui já no próximo porque ela agora ela já entendeu da maneira mais eficiente possível como é que funciona esse mercado ela recebeu 50 euros e está devendo 16 reais para o Itaú e uma dica se vocês ensinarem as pessoas como receber dinheiro que está fora do Brasil dentro do Brasil tenho quase certeza que o Banco Central não vai ficar muito chateado com vocês agora o contrário aí é cutucar essa coisa é com certeza com certeza esses caminhos que acabam sendo acontecendo por fora do caminho do caminho estatal do caminho bancário acontece por causa disso acontece porque não só as micro doações ou doações volumosas elas se perdem muito no caminho pela ganância bancária ali né todo mundo pega um pouco e quando chega para você chega eu estou aqui esse mão não chega você fica devendo o que é interessante que a Charis falou é que dado o nosso histórico no Brasil sobre dinheiro sempre que você ligava a TV quando você era criança falou de dólar falou de transação internacional está relacionado a crime lavagem de dinheiro dólar quem que mexe com dólar brasileiro compra as coisas em real quem mexe com dólar é doleiro é político conta na Suíça então acaba que a mesma impressão se você entrar numa agência de um grande banco hoje e fala que você tem mil dólares para receber ou dez mil dólares para receber você é quase visto como um criminoso como assim você tem dez mil dólares para receber quem recebe dólar e a Luísa Mel deve ter recebido esses cinquenta euros e eu aposto que o gerente dela não devia ter ideia de como processar aquilo ali foi taxa em cima de taxa demora e aí quando vê ela está devendo 16 reais para o banco no texto dela ela explica que ela deve ter procurado ajuda para entender e ninguém tinha explicado para ela todas aquelas taxas nem o gerente sabe eu acho o que vocês acham que vai ser a taxa de um Pix boa pergunta minha única preocupação eu acredito que eles vão parear com o TED ou alguma coisa assim acho que 10 reais para transação acho que é de 7 a 10 bom, tudo depende e também depende do valor do real é um negócio que eu não entendo como é que a TED não acompanha a inflação a TED vai ser 10 reais para sempre eles colocaram o valor bem lencinho para não precisar ajustar tudo bem a inflação comer margem que sobra margem para caramba exato já colocaram uma coisa mas será que pelo Pix ser mais aberto as fintechs e instituições que não são tão tradicionais quanto aos bancos será que não vai ter uma pressão dessas falarem quer saber uma coisa a gente vai absorver uma parte do custo a gente vai oferecer a custo real de verdade para o usuário ou vai ser um grande conchavo de novo é, conchavo e eu acho que tem um negócio viu, Fernando só para fazer um breve comentário aqui eu acho que processar transação local no Brasil ainda mais 24 barra 7 é caro de verdade sabe por quê? não estou falando que custa 10 reais mas eu estou dizendo que o custo do contencioso do litígio é muito grande porque é muita fraude no Brasil muita TED que vai aí tem que voltar isso tem que ser tratado em alçada maior do banco então isso acaba encarecendo bastante eu não consigo imaginar o paraíso para os golpistas vai ser esse negócio de transferência via WhatsApp ainda mais com Pix a velha arada do WhatsApp vai mandar o pau cara é isso é o que eu falo pessoal voltando um pouquinho lá na parte dos exemplos que quem usava transação internacional mexia com dólar no Brasil a gente tem que usar o exemplo dos nossos políticos nós temos os melhores políticos do mundo para se orgulhar tanto é que a gente tinha um político que fazia transações internacionais de remessa de dólar pela cueca tecnologia de ponta essa que muita gente usa até hoje hot wallet é o que o Thiago falou a gente demoniza muito dinheiro o brasileiro demoniza o dinheiro de uma maneira principalmente o dólar medo uns anos atrás é uns anos atrás eu estava na Coimpi e a gente foi jantar em Foz do Iguaçu e aí parou parou o carro estava com um funcionário que era paraguaio parou o carro eu achei que ele juro para vocês eu achei que ele ia comprar tipo Trident o cara veio encostou com uma caixinha e era o doleiro e trocou o dinheiro o dólar para pagar o jantar em Foz do Iguaçu juro porque era assim casa de câmbio era porque vamos lá é o jeito mais fácil uma naturalidade é o jeito mais fácil de lidar com o dinheiro acho para mim seria o jeito ideal de vida mas essa questão de criminalização de certas coisas ela é muito forte no Brasil tem toda uma teoria dos países que são protestantes católicos não entra nisso mas eu acho que o brasileiro tem motivos para ser extremamente desconfiado e a gente está ver isso isso aqui é um ciclo vicioso se você sempre desconfia das pessoas você vai tratar as pessoas cada vez pior e por você tratar as pessoas cada vez pior elas vão não vão querer confiar em você vão de repente se sentir mais à vontade e de repente te tratar ruim também então coisas que fora do Brasil são tratadas como naturalidade por exemplo comprar um chip de telefone sem ter que dar um CPF CPF é uma coisa bizarra eu estou trabalhando para a Cilabs precisava de uma boia cam para ficar bonita aqui com o Rodrigo nos vídeos dele certo a minha chefe precisava pagar com o cartão de crédito dela ela tentou comprar aqui no Brasil não achamos loja online que aceitasse pagamento de um estrangeiro porque ela tinha que dar o CPF no momento que ela precisava não tinha CPF e se inventasse o CPF não batia com o CPF do cartão de crédito porque o Fernando não tem um e pronto a empresa perdeu uma venda porque ela tem que desconfiar de todo mundo e aí eu pergunto ela tem mesmo que desconfiar de todo mundo ou ela desconfia de todo mundo porque isso virou o normal aqui no Brasil e será que não daria para a gente tratar as pessoas de uma maneira mais justa e tratar as pessoas inocentes até que se prove o contrário e não o inverso isso é uma coisa que eu vejo que é aquele negócio você fala que você trabalha com programação com criptomoeda com blockchain com startup que você não tem um escritório como assim você não tem um escritório agora está começando a normalizar por causa da pandemia mas antes eu falava não, não tem escritório não tem endereço não, mas tem que ter um endereço inventa um pelo menos porque se não tem endereço caramba eu trabalho de casa todo mundo trabalha de casa por que a gente precisa de um endereço e tem a fiscalização no seu endereço ainda porque se você pedir alguma coisa errada eles querem mandar alguém bater na sua porta e fazer uma cobrança por que que Exchange e Criptomoeda tem que pedir comprovante de endereço dos usuários é um negócio que é 100% pré-pago a gente nunca vai atrás de um usuário para cobrar dele ele paga depois a gente entrega então não tem risco de crédito eu não preciso saber onde que essa pessoa faziam essa verificação antes de ser obrigatório e a receita agora embora a receita com o CPF já tenha todos esses dados isso aí Fernando interessante que você falou tem essa coisa que é carregada é muito comum em algum site de e-commerce que você vai lá tá endereço seu endereço e endereço de cobrança tem ainda qual a lógica de você ter sou eu que estou comprando você já pede o CPF pede o endereço pede todas as informações pede o endereço de cobrança como se alguém fosse lá cobrar no seu endereço dessa forma uma coisa desculpa desculpa pode continuar não era só isso mesmo para dizer assim que traz algumas coisas que a gente vem carregando ao longo do tempo e necessariamente parou para ter um pensamento crítico porque que é feito dessa forma os negócios empresas vai em frente Rodrigo vamos lá pessoal só para para mim colocar uma coisa que aconteceu essa semana comigo negócios empresas ou serviços que não se adaptarem a tecnologia vão estar fora tanto de pagamento quanto de atenção ao cliente indiferente de lugar físico ou não essa semana queimou o portão da casa do meu pai portão elétrico pelo facebook aqui dos Estados Unidos procurei lá na cidade dele empresa de portão consegui três agendei pelo facebook dos caras para eles visitar a casa lá cada um com horário os três que foram deram três preços diferentes e o último que falou só olha não precisa trocar o portão é só a placa aqui da repimboca da parafuseta que precisa trocar e ao invés de pagar 800 reais vai ficar em 150 tudo pelo facebook tudo pelo whatsapp sem endereço sem cpf sem nota na hora de pagar se tivermos um problema porque eu falei meu pai vai ter que ir lá no banco tirar o dinheiro só vai poder te pagar amanhã aí pelo seu serviço mas se o whatsapp já estivesse implementado eu ia para ele aqui dos Estados Unidos diretamente para a conta dele perguntei para ele se ele sabia se aceitava bitcoin ou não ele falou que não sabia o que era mas já deixei uma explicação e uma propaganda do canal mas é isso aí galera isso aqui foi o nosso debate descentralizado de hoje mais uma vez deixa suas perguntas aqui no chat de bate-papo e também nos comentários na descrição desse vídeo todos os links estão aqui na descrição do vídeo também e hoje nós tivemos aqui a presença do João Andrade ele que é sócio fundador da Kamani o Diogo Souza ele também é sócio fundador da Tecnopag pagamentos com criptomoedas Fernando Breslau ecosystem lead da Cilabs tivemos também o Thiago César CEO da Transfero Asset de Criptomoedas e a Charis Oliveira diretora de operações do grupo Stratum muito obrigado pela presença de todos até a próxima pessoal tchau